. 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 Azul, tá gravando? É pra ter certeza que não vai cair Tá ligado? Tá Tá vermelho Bandeira azul Fiscando azul aqui do ladinho Tá gravando Olha aqui, contando o tempo aqui do lado Bandeira amarela, não pode ultrapassar Mas não é pra parar o kart Ali, vai correndo, a correnta continua Você não vai ultrapassar o cara da frente Você junta ele aqui, vai indo Bandeira azul, você tem que deixar alguém passar O primeiro colocado que chegou nas suas costas O que acontece lá no meio da correntinha, vai ter que deixar passar Bandeira azul, você abre pra sair pra fora Deixa o cara passar Bandeira preta com a bola laranja Vai ter que dar a roda e entrar aqui na porta pra conversar se tem coisa errada E entrar aqui devagar, tá pessoal E aí a bandeira preta que eu vou arrede uma plaquinha Tem bandeira número 10 Não tá funcionando Você vai ter que dar a roda e conversar se tem coisa errada Não é saber o que fizeram Entendeu? Ó o Kelser, é o 2 Antônio Vieira, diz 2 Pode embarcar João, 14 Diego, 12 Marcelo, 11 Lucas, 6 Rafael, 5 Erra, 2 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.